Morre Carlos Marques, ex-marido da cantora Gretchen. Arumutuka Notícias Ex-marido da cantora Gretchen, o empresário português Carlos Marques morreu nesta sexta-feira, dia 12 de maio. Carlos Marques, que foi casado por sete anos com Gretchen, morreu. O local do falecimento e a causa da morte não foram revelados. A informação foi divulgada por Jenny Miranda, filha de consideração de Gretchen, através de postagem no Instagram. Oi gente, boa noite. Hoje eu vim com muito pesar aqui para dar uma notícia e fazer uma homenagem ao mesmo tempo. Para quem me acompanha há muito tempo, que conheceu o Carlos Marques, que me tinha como filha, foi casado com a respectiva minha ex-mãe. E todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente sempre teve. Ele teve comigo, com o meu filho, com a minha família. Eu fiquei, quando eu voltei da Indonésia, três meses morando na casa dele. Em Portugal, enquanto minha ex-mãe estava em turnê. E assim, há algum tempo eu venho tentando falar com ele. Ele tinha mudado de número. A gente tinha se afastado um pouco devido a algumas coisas que aconteceram aí. E aí eu me afastei, na verdade, de todo mundo, muita gente. Porque eu tive um tempo de recomeço na minha vida. E agora eu tive a notícia que ele faleceu. Eu peço perdão de estar interrompendo aqui. Os vídeos é porque eu não quero ficar chorando aqui. Mas eu vim dar notícia que o Carlos faleceu. Eu recebi a notícia agora há pouco. Eu venho sonhado com ele há algum tempo. E eu tenho um sonho que é batata. Sonhar com dente. Pra mim, toda vez que eu sonho com dente, alguém morre. Desde pequenininha. Não demora. Alguma, duas semanas aparece alguma notícia de falecimento. De amigo. De alguém próximo. Ou de alguém muito, muito próximo. Sempre acontece. E eu já estava esperando isso, mas não sabia de quem. Estava ansiosa. Nervosa. Apreensiva. Com medo. E agora eu recebi a notícia que eu quero desmuntar. Mas entre nós... Eu vou limpar as lágrimas. Vou falar dele. Era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa que eu não tenho o que falar. Me ajudou muito. Me tinha como filha. Mesmo eu não sendo filha dele. Cuidava de mim. Tem um vídeo dele com o Henrico pequenininho. Fotos. Fiquei com ele três meses em Portugal. A gente tinha uma rotina. Era obrigado a estar sete horas da noite sentada com ele. Na mesa para jantar. E aí era o nosso tempo depois de assistir um filme. Cada dia eu escolhia um. E depois eu ia dormir. Com o Henrico. E ele ia dormir. Então só lembranças boas dele. Por isso que eu falo, gente. É... Dê valor para quem você tem hoje. Dê valor para sua família. Dê valor para aquele irmão que está um pouquinho longe. Para aquele amigo. Para aquela mãe. Aquele pai. Que você não visita. Porque a vida é como um sopro. Hoje a gente está aqui. Daqui uma hora a gente já não está mais. Mas eu mesmo já tive experiência aí. Recém-casada. No dia seguinte sofri o acidente quase. Eu e meu marido. Poderíamos não estar mais aqui. Então... Dê valor mais às pessoas. E não... Deixe o orgulho de lado. Porque... O orgulho não leva ninguém a nada. Essa é uma homenagem para você, Carlos Marques. Eu te amo. Em janeiro, passado o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, havia informado que Carlos Marques chegou a viajar para São Paulo para tratamento de leucemia. Carlos e Gretchen anunciaram o fim do casamento em 2020 após sete anos de romance. Eles participaram do reality show Power Couple Brasil da Record e estrelaram o programa chamado Os Gretchen's, da Multishow. Comunicamos o falecimento de Carlos Marques, ex-marido da cantora Gretchen. Comunicamos o falecimento de Carlos Marques, ex-marido da cantora Gretchen.